Pá, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, tá caindo de paraquedas, não tá entendendo nada, muito prazer, meu nome é Luíde, e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma polêmica. Ah, isso mesmo. Eu falo sempre pra vocês que vocês gostam de polêmica, então o intuito desse canal é sempre estar procurando ali, pesquisando, uma polêmiquinha pra eu trazer pra vocês. Uma história que tomou conta das redes sociais, várias pessoas falando, várias pessoas opinando, saiu em notícia de TV, foi o caso lá do caminhoneiro, isso que acabou acontecendo a tragédia ali com seguranças, dois seguranças, um homem e mulher, inclusive, eles eram casados, entendeu? Pra gente entender melhor a história, vou aqui dar um resumo aqui pra vocês. Esse caminhoneiro, ele é caminhoneiro, como eu já disse que ele é caminhoneiro, ali depois de alguma viagem, foi ali numa conveniência de ir de um lugar ali, beber uma cerveja, tomar uma cerveja, esparecer, aí, não sei o que aconteceu, algumas pessoas estavam dizendo que ele estava no banheiro pra usar entorpecente, e esses seguranças ali foram chamados pra ali, pra conter ali a situação, entendeu? Pra tirar o cara ali de dentro do banheiro, mas eles não fizeram isso, eles acabaram descendo a mutamba do cara, véi. É, eu vou colocar o vídeo aqui pra que você possa entender, eu vou colocar o vídeo das cenas aqui, do momento que o segurança desce a mutamba do cara, véi. Desceu no cara a mutamba de conforça. É, tipo MMA, véi. O cara, o cara, o cara é cabuloso. Bateu, mas bateu mesmo. E, mas antes de eu colocar o vídeo aqui, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, já senta o dedo no botão, já deixa aquele like gostosinho, e compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo aqui. Vou colocar pequenininha aqui, porque as cenas são cenas que, geralmente, o YouTube não gosta, entendeu? Então, eu vou colocar elas aqui, pra que você possa entender o que que aconteceu. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Vai subir aqui do lado, pequenininho, pra que você possa acompanhar. Tá sem áudio, eu vou narrar aqui a cena. Ó, deu a primeira pancada. Ó, e você vê que nenhum momento, véi, caiu, ó, caiu. Ó, viu? Bateu mesmo, entendeu? E nenhum momento o cara esbolsa a reação. De novo, ó. Ó. O cara não esbolsa a reação, mano. Aqui é o momento que ele já volta. Ó, já volta, já efetuando. Acabou vitimando os dois. A mulher e o homem, entendeu? Então, é esse... Você vê que eu consegui mostrar pra vocês o momento da agressão no banheiro, onde o casal de segurança agride o caminhoneiro. E mostrei aqui, bem rápido, o momento que o caminhoneiro volta. E faz aquela coisa toda. Porque eu não posso ficar falando o nome aqui. Faz aquela coisa toda. Logo após o caminhoneiro ter feito isso, surgiu um áudio dele falando. Vamos aqui dar uma olhada aqui no áudio. Vamos dar uma olhada aqui no áudio aqui. Depois eu vou dar o meu papo. Você está ligado que aqui a gente dá o nosso papo. Aqui não tem mimimi, não tem lero-lero. A gente fala mesmo o que a gente pensa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó. Boa tarde. Já está sabendo da cagada. Ó, ele mesmo sabia que era cagada. Com certeza já está sabendo, né? Viu? Sai tomar gelada. Sai tomar gelada. Você não estava fazendo nada de errado. Nada, nada, nada de errado. Não estava fazendo nada de errado. Não ofendi eles. Não, viu? A mulher veio e falou. Feio e me xingou. Feio e me xingou. E daí me deu um tapa. Ó, porque eu me deu um tapa na cara dele. Feio e me pôr no chão, cara. Segurando assim, ó. Você vê? E eu sou forte, né? E daí veio o caboclo. Eu nem sabia que era marido dela. Agora, depois que eu matei, que contaram que era um casal. Veio o caboclo e me cumpriu no cacete. E eu sentado no chão, cara. Falei pra ele e falei, véio. Tem certeza do que está fazendo, cara? Tem certeza? E eu... Você tem certeza do que está fazendo, cara? O que eu te fiz? E ele calabouca, vagabundo. E bordoada. Bordoada. Me sujou a minha calça, tudo de sangue. Me arrebentaram a minha boca. É. Eu me mantei do chão e falei pra ele. Falei, viu? Você assinou tua certidão de óbito. Ele falou assim, saia da... Não, vamos... Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui não precisa a gente ver mais, não. Porque... Então, meu querido. Como vocês viram no vídeo. É... Os seguranças... É... Agrediram bastante ele. Desceram a mutanda de conforça nesse caminhoneiro. E o caminhoneiro... Não deixou barato, entendeu? Foi até em casa. Pegou... Pegou o que tinha que pegar. Foi lá e fez o que ele achou que tinha que fazer. Agora, vamos aqui dar o nosso papo. Vamos aqui dar... Vamos fazer aqui a nossa análise. A nossa análise. Que... Eu vi alguns vídeos. Eu li alguns comentários. Então, o pai que tá... O pai que tá informado. O pai que vai dar o papo. Porque o pai que tá ligado com o pai. O pai vai fazer aqui uma... Uma análise técnica. Vamos lá. Vamos fazer uma análise técnica. Vamos lá primeiro pelo segurança. Segurança. É... Os dois eram casal. Aí eu fui procurar saber sobre o segurança. Fui ver os comentários. Várias pessoas comentando que eles eram... Costumavam fazer isso. Costumavam bater. Costumavam fazer esse tipo de coisa. Então... Então... Já era de costume deles. E eles não... E tipo assim... Você olhando pro caminhoneiro... Vamos lá. Tentar enxergar pouco a visão do segurança. Você olhando pro caminhoneiro... Você enxerga ali um cara... Um cara barbudo. Aí você fala assim... Não. Isso é só um bêbado. Isso é só um bêbado. Então eles bateram. Acharam que tava batendo só num bêbado. Mas não. Ali eles estavam batendo no... No cara que ia dar fim. Entendeu? Então... Como segurança. Sendo um trabalhador fixo. Que trabalha ali. Que talvez não é a primeira vez que eles trabalharam. Ali. Já era de costume. Você sendo um trabalhador fixo de um lugar. Você vai ficar arrumando tumulto, meu querido. Sabendo que você vai voltar a trabalhar ali de novo. Você vai arrumar tumulto. Você vai ficar agredindo as pessoas. Entende? Para e pensa. Esse casal era... Casal burro. Casal burro. Burro, burro, burro. A burrice desse casal... Acabou... Acontecendo essa fatalidade toda. Eu como segurança, meu querido. Você acha que eu vou caçar e arrumar tumulto? Eu vou aonde até me permite. Pô, o cara ali está causando tumulto ali. Você acha que eu bati nele? Simplesmente chego, troco ideia e bota ele para fora. Agora você acha que eu vou? Eu vou bater. Mano. Foi muita inocência. Bateu num cara. Mexeu com a humildade do cara. Bateu na cara. E eles acharam que ia ficar por menos. Então as pessoas têm que ter consciência. Várias pessoas estão... Pô, está defendendo um... Não é defender, meu querido. O cara não tinha passagem. O cara era trabalhador. O cara era caminhoneiro. Mas aqui dali, velho. Acabou mexendo com o ego do cara. Como mexeria no ego de qualquer homem, velho. Você está indo ali num lugar para você ficar tranquilo. Chega ali e você vai... Do nada, você toma uns tabestos para a cara fora. Você cai e o cara... Puf, dá no seu... Uma bifa para a boca fora. Quebra o seu... Mano, não tem como. Não tem como. Aí, tipo assim... Aí já perde totalmente... Já sai do controle. Já perde a razão. Entende? Eu não estou aqui justificando o que o caminhoneiro fez. Mas, meu irmão... É complicado demais. É complicado. Vamos lá. Por mim, eu ser humano. Eu. Mano. Eu não sei... Se eu estou no lugar desse caminhoneiro. E se eu faria algo pior. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não vou aqui me expor. Mas... É complicado, velho. Vai cumprir a pena dele. E essa tragédia toda... Deixou ali quatro filhos pequenos. Os seguranças. Esses seguranças tinham que ter pensado mais na família. Essa é a minha opinião, ok? Então é isso. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Compartilhe nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nós. Tamo junto. Ha, ha, ha.